Olha, tem várias coisas que a gente pode comentar hoje, eu vou centrar numa delas, mas vou anunciar outras aqui pra vocês, pra vocês tomarem pé, né, das coisas pra quem... Olha, sabe aquele pessoa, né, economista liberal, que a gente de vez em quando põe um chapéuzinho de burro nele aqui na capa dos vídeos, né? Dessa vez, eu acho que eu nem vou pôr na capa, nem fazer nada, porque não vai ter o tamanho do chapéu de burro, vai... Sabe, teve uma reportagem numa revista de economia aí, que falou que o trabalhador latino-americano é improdutivo, né? E aí, o Pessoa foi fazer uma discussão sobre isso, e ele falou e consultou, e aquelas coisas de economista. E aí, ele veio com um papo de que há uma revista americana que conseguiu medir a produtividade geral do mundo. É assim, ó, 50% é o entorno do trabalhador, 50% é a responsabilidade do trabalhador. A produtividade do trabalhador é assim no mundo. Caramba, o cara diz pra você que metade depende de você, metade do meio, e, né, pra chegar a uma conclusão, que o cara fez um monte de coisa. Aí você fala assim, meu Deus do céu, né, meu Deus do céu, quer dizer, é uma resposta tão, né, tão tola e tão exatinha, 50%, 50%, do que o cara deveria desconfiar, que essa mensuração é meio esquisita, né, mas ele não desconfia, não. E tá, vai escrever uma série de artigos em cima disso. Aguenta, coração. Bom, a outra coisa que é interessante de se notar também, bom, mas aí, agora, agora nessa eu vou me deter, e que é o tema do vídeo. Gente, eu tô achando que o Bolsonaro, ele chutou o pau da barraca, acho que ele chutou o pau da barraca, acho que ele se deu por vencido, e tá naquela de, bom, eu sou isso mesmo, eu sou esse cara perdedor mesmo, sempre fui, né, sempre fui um deputado do baixo clero, e o que eu tenho que fazer é me resignar, né, é a conformidade do corno. Por quê? Porque faltam poucos dias pra ele ser julgado, no TSE, e eu acho que ele já se conformou de que ele vai perder os direitos políticos, né, vai ficar inelegível. Porque hoje ele foi em Campinas, e foi lá pra filiar um rapaz lá que quer ser candidato a prefeito, aí foi o PL, e, vejam só, ele inventou, de voltar a mentir em palanque, mas não é uma mentirinha, é aquela mentira absurda, pela qual ele tá sendo julgado, ele tá sendo julgado porque desacreditou das urnas, coisa que o presidente não pode fazer da maneira como ele fez, mas ele também está sendo julgado moralmente porque ele é um mentiroso contumaz, principalmente naquelas situações que você não pode mentir, por quê? Porque você pode ser desmentido ali, no momento, e ele simplesmente voltou a mentir sobre a vacina, só que agora ele piorou a mentira, na primeira vez ele tinha relacionado a vacina à AIDS, lembram? Primeiro era aquela história de virar jacaré, que ele falou que era metáfora, depois ele saiu da metáfora e foi pro negócio da AIDS, aquilo complicou ele, só que agora ele partiu pra aquela mentira que a gente já começa a achar que é patologia, por quê? Porque é aquela mentira que você pode pegar o papel ali na hora, pôr na cara dele e mostrar que ele está mentindo, então é a mentira patológica, é o chamado mito maníaco, aquele cara que começa a mentir e perde a noção da realidade, e eu acho que ele está nesse processo que é chutar o pau da barraca, mas também é um pouco, é um processo de deterioração mental, por quê? Porque ele simplesmente falou que ele leu a bula das vacinas e ele proibiu porque eu até anotei aqui, grafeno, a bula dizia que a vacina tinha grafeno, não tem, meu Deus do céu, por que que teria grafeno nas vacinas? E obviamente a bula não tem isso, não contente, ele disse, e o grafeno, ele acumula nos testículos, ia prejudicar o saco de todo brasileiro, ele é o protetor de bago, o cara se transformou de corno em protetor do bago alheio, quer dizer, há um problema aí, que é, obviamente, já vem, lembra aquela época que ele ficou muito preocupado, quando ele foi no hospital e descobriu que existia uma quantidade muito pequena, mas existe, de câncer de pinto, e que as pessoas perdiam o pinto e ele saiu de lá horrorizado, vocês lembram? então, ele tem esse problema, quando ele fica sabendo que algo atinge o saco ou o pinto de terceiros, nunca o dele é importante, ele fica muito apavorado, é como se ele sentisse que aquilo vai faltar no mercado para ele, sabe, você depender, que nem o Leandro Banal, o Leandro Banal depende de cenoura no ânus, e o Pondê também, eles dependem de cenoura, quando eles veem que a cenoura subiu de preço, eles ficam loucos, quando eles ficam sabendo que vai, que há a possibilidade de não ter cenoura, eles sofrem mais que coelho, entendeu? E o Bolsonaro é isso, quando ele fica sabendo que algo vai prejudicar o bago, o saco de pessoas, eu acho que ele fica pensando, meu Deus, onde estará o Aristides, será que o Grafeno vai depositar no saco dele, ele tinha um saco tão bonito que batia na minha bunda, né? Só pode ser isso, gente, só pode ser. Agora, além dessa preocupação sempre com o bago alheio, o problema é a mentira descalada, porque qualquer pessoa ali podia correr em casa, pegar ali a bula da vacina e chegar lá para ele e falar, tá aqui, leia aqui, onde é que está isso, seu palhaço, seu mentiroso? então é uma coisa que está acontecendo com ele e eu acho que já é fruto dessa droga que ele andou tomando lá. Você lembra quando ele falou que ele estava dopado, drogadão? Eu acho que ele está exagerando já há algum tempo, gente. Eu acho que o cérebro dele já está torrado já há algum tempo, porque as mentiras que ele contava sempre eram mentiras que dava para ele escapar, ou todas as artimanhas que ele fazia sempre eram coisas que dava para ele escapar. Você pode reparar, pode reparar como ele trabalhava muito bem com esta ambiguidade do discurso dele. Trabalhava, você pode reparar, gente, ele não é um mentiroso como ele é agora nos últimos tempos. Nos últimos tempos ele começou a mentir de uma maneira que você pode simplesmente pegar o papel e mostrar para ele que não está escrito aquilo, ou que não está indicado aquilo que ele está falando, ou aquilo que está acontecendo não está acontecendo. Não são mais mentiras do tipo das outras, são coisas que indicam uma deterioração mental que eu atribuo a excesso de drogas de todos os tipos. Todos os tipos, porque nesse final, nesse final, ele se drogou visivelmente, eu acho que vocês perceberam, ficava olhando para o céu, ficou 45 dias calado, com o olhar perdido, as pessoas falavam com ele, ele não reagia, depois foi para os Estados Unidos, piorou. Então, eu acho que o cérebro do bicho está torrado já, ele não tem mais ação. agora, pode ser, pode ser, ou pode ser, as duas coisas, inclusive, elas não são excludentes, pode ser simplesmente que ele chutou o pau da barraca e eu gosto de mentir, eu gosto de enganar, eu gosto de falar abobrinha, eu gosto de falar que comi índio com banana, eu falo qualquer coisa, e como agora eu já sei que eu perdi mesmo, e como agora eu já sei que eu nem candidato mais sou, então eu chuto o pau da barraca e vou dar uma de Steve Bannon, sabe, vou dar uma de Olavo de Carvalho, Steve Bannon ou de Luiz Felipe Pondê, ou seja, vou falar qualquer porcaria, vou falar qualquer porcaria, eu vou me dar o direito de falar qualquer porcaria, porque agora ninguém vai mais se importar comigo com quem eu falo, ninguém vai poder, ninguém vai poder me acusar de alguma coisa, eu já perdi tudo mesmo, pode ser que ele esteja nessa, aliás, a personalidade dele permite que a gente faça essa hipótese, o Bolsonaro, ele tem um comportamento suicida, não sei se vocês já perceberam, ele fala coisas que podem calacrar ele, que podem deixar ele numa situação muito difícil, e parece que quanto mais a situação é difícil, mais ele testa, mais ele faz para acontecer, isso aí é significativo, pode ser que ele esteja aí, muita gente é assim, muita gente quando chega no fim da linha, se entrega, se entrega e começa a fazer tudo aquilo que não podia fazer, porque deu como perdido, deu como perdido, então, eu estou achando que as coisas estão indo por esse caminho, uma parte é o cérebro deteriorado, outra parte é o mentiroso virando mitomaníaco, e uma outra parte que está, que é a ideia de que, sabe, não estou mais nem aí, não estou mais nem aí, me julgue, me caça, e faça o que quiser, porque eu já perdi tudo, eu já, eu sou conhecido no Brasil todo, como corno, eu gostava muito do meu filho, Carlos, que me transformou no mito, e ele nem conversa comigo, e foi expulso de casa, eu não posso trazer ele de volta, porque eu não domino a pericrente, que por sua vez, é a garantia do meu salário dado pelo Costa Neto, eu estou com as contas bloqueadas, eu não vou fazer mais política, porque eu vou ficar inelegível, acabou a minha vida, acabou a minha vida, porque eu não sei ler, eu não sei ir no cinema, eu não sei comer, eu não sei fazer nada, eu só sabia fazer isso, só sobrou um prazer para mim, mentir, falar abobrinha, contar caso, contar mentira, Bolsonaro é conhecido como uma pessoa que chega no lugar e começa a contar caso que não aconteceu, fazer piada tonta, história do corno, o corno faz isso, então, parece que chegamos ao final, mas, eu ainda não estou contente, não estou, porque quando eu fiz o voodoo, eu queria que a coisa fosse pior, tá, que eu fiz um voodoo para que ele, né, e naquela época que eu fiz o voodoo, o desgraçado não tinha matado 700 mil, nem matado os nossos parentes, nossos amigos, né, ele não tinha ainda, porque se eu tivesse feito voodoo depois, ah, bicho, eu espetava a cabeça dele, né, aí ele ia ver bom para tosse, mas não, fiz um voodoo light, fiz um voodoo de adversário político, mas, então, eu estou esperando que ele seja julgado pelas outras maldades, e que ele pegue a cadeinha dele sim, tem que pegar, tem que pegar, agora, o Cid, esse outro coronel que agora foi descoberto, esse pessoal que ficava conversando de golpe, tentando convencer o Bolsonaro de dar golpe, eles todos vão perder os cargos, talvez se descuidar, esse pessoal vai ser expulso do exército, vai ser, né, e isso é um castigo maior ainda para o Bolsonaro, por quê? Porque há pessoas dessas relações que são os únicos, as únicas pessoas que eram próximas a ele, o Cid é filho de um amigo dele, dos poucas pessoas que são efetivamente amigas do Bolsonaro, então, até isso ele vai perder, até isso ele vai perder, e, não, o que a gente precisa assistir é o dia que o Costa Neto der um chega para lá e fala, não vou pagar mais você não, você está me enchendo o saco, tá? Nós vamos ver isso, nós vamos ver isso, pode crer, daqui a pouco a gente volta. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri